O tempo vai passar, saudade vai curar, meu bem Até já me esqueci Olá pessoal, eu sou Josélia do canal Joartes E hoje eu vou ensinar vocês a fazer aquele matinho de eucalipto, esse aqui Esse aqui, tá vendo? Todo nevado Esse aqui é uma ideia pra vocês colocarem, não é minha ideia, tá? Já vi outras pessoas fazendo Pra vocês colocarem os seus arranjos aí, natalinos Olha como vai ficar lindo É bem facinho e vai ficar muito lindo Olha só, já coloquei em outros galinhas também, ó Olha só, que lindo que fica Fica parecendo neve mesmo, isso aqui não é isopor, tá pessoal? Olha só Pessoal, vou pra próxima aula Quem não se inscreveu, se inscreva As meninas estão pedindo esses galinhas aqui, ó Que eu sempre faço nos meus arranjos Esses galinhas aqui Então será a nossa próxima aula Nós vamos aprender a fazer esses galinhas aqui em EVA, tá bom? Se inscreva aí, deixa seu like E bora pro vídeo O que eu fiz aqui, pessoal? Peguei uma tirinha de EVA Tá? Uns 4 ou 5 centímetros aqui, ó Vai depender do tamanho que você quiser Pode ser o tamanho que você quiser Pode ser maior, tá? Aí eu tirei na largura ali dele Na altura, que é 30 centímetros, tá? Aí o que eu vou fazer? Vou só pegar isso aqui, ó E vou fazer bem fininho, tá? Quanto mais fininho você fizer, mais bonito vai ficar o seu trabalho E esses galinhas de eucalipto aí Parece que é eucalipto, né? De pinha, sei lá Que eles usam no Natal, fica lindo Dá pra fazer até a arvorezinha com ele, tá? Pra você tá decorando esses seus arranjos Vai ficar maravilhoso Nós vamos cortar ele todo Ele é bem facinho, esse vídeo vai ser bem curtinho, tá bom? Só pra vocês terem ideia mesmo Depois de todo ele picadinho, olha só Eu vou vir aqui com o meu palito de churrasco Eu já encapei, tá? Vou pegar aqui, ó Colar bem aqui na ponta Então não tem erro, pessoal Passou cola aqui na ponta Tá? Coloca o palito E gira Segura Espera ele colar Bem coladinho, ó Daí, se você quiser passar a cola Pode passar, tá bom? Mas se você não quiser Você pode deixar só enrolando o palito, ó Sem cola Vai só enrolando o palito Envesando ele, ó Sem erro, tá? Você enrolou o palito, ele vai embora Olha só Você vai só descendo, tá? A sua mão É bem facinho Não tem erro Terminou aqui, ó Passa cola E olha só como fica Fica bem lindinho, né? Tá, agora pro floquinho de neve Já mostro pra vocês Terminou aqui a colagem Quando você terminar a colagem Dá pra você passar uma Fitinha aqui, tá? Em cima Um fitinha floral Esse aqui, pessoal Eu usei isso aqui, ó Esse aqui é tipo aquele plástico Duro É uma esponja dura Que vem aí nos móveis Esse aqui veio, ó Num bebedouro, tá? Então vem geladeira Vem bebedouro Isso aqui, ó Isso aqui a gente acha muito jogado Perto dessas lojas aí Aí o que eu fiz? Eu peguei ele Coloquei aqui num pratinho Peguei o meu raladorzinho, ó Nessa parte mais fina E, ó Se for ralando, tá? Olha só Ele vai virar essa nevezinha aqui, ó Então ele tem bem o tom de água, pessoal Olha aqui, ó Ele é assim Meio um gelo transparente Então é bem diferente do isopor, ó Dá a impressão de ser neve mesmo Olha só que lindo Aí o que você vai fazer? Você vai pegar a sua cola Cola quente Essa cola aqui também dá, tá? Você vai passar aí mais ou menos Aonde você quer, ó Se você quiser ele todo Pode passar bastante Se você quiser algumas pontinhas Só nevada Você passa menos, tá? Você vai vir aqui na onde você colou Passou No seu pratinho O que você ralou Sua nevezinha E ela vai ficar prontinha Dessa forma aqui, ó Meu, tem até muito Só tirar aqui o excesso Tá pronto Não vai cair Vai tá bem coladinho, tá? Ela vai ficar Dessa forma assim Lindo pra você colocar Em qualquer arranjo, tá? Olha só Que lindo que ficou Nas flores também, tá? As rosas Vai ficar linda Orvalhada assim De Orvalhada de De neve Nos seus arranjos natalinos Tá bom, pessoal? Espero ter ajudado Beijo a todos Até a próxima aula Até a próxima aula